Hoje nós vamos para a segunda e última parte da história da Square Enix E é fundamental que se você não viu a primeira parte, pause esse vídeo e vá ver a primeira parte Pois na primeira parte a gente conta a história da Square e da Enix E como se deu a junção das duas empresas E a partir de agora nós vamos contar a história da Square Enix Já como uma empresa única Será que deu certo essa fusão? Vamos saber também quais foram as dificuldades dessa fusão Como que a empresa fez para se tornar maior e conquistar também o ocidente Até hoje se tornar uma das empresas de games com maior faturamento anual E tudo isso a gente vai ver agora Então, bora! A chocante fusão da Square com a Enix Foi ainda em 2002 que a Square Soft e a Enix anunciaram oficialmente que tinham a intenção de se fundirem Apesar de concorrentes, sempre se ajudaram de certa forma Muito por alguns profissionais de uma empresa participar das produções da outra A ideia, claro, era tentar sanar os problemas financeiros de ambas as companhias Pois a Square Soft estava num momento delicado E a Enix estava lutando pela sua sobrevivência Pensaram também que se juntassem os dois estúdios Poderiam finalmente tentar bater de frente com as poderosas desenvolvedoras ocidentais Só que mesmo sendo algo interessante A coisa não foi bem aceita no começo Principalmente por parte dos acionistas da Square Soft Além de ter um faturamento muito maior Quando a fusão finalmente aconteceu em 2013 Cerca de 80% dos funcionários dessa nova empresa Eram justamente da própria Square Soft O que ficou parecendo é que a Enix Foi quem ganhou mais com tudo isso Contudo, em pouco tempo ficou claro Que essa união foi a melhor mesmo para ambas as companhias Oitiwada, da Square Soft Foi colocado como presidente E Cade Honda, da Enix Como vice-presidente Imediatamente a dupla foi atrás de outros estúdios Para fortalecer a marca E dentre os adquiridos Certamente a Eidos foi a de maior destaque Comprada em 2009 por esse novo grupo A Eidos possuía os direitos de grandes e importantes franquias da história dos games Como Hitman e Tomb Raider E após esse absorvimento Foi criada uma subdivisão Para tomar conta desse departamento A Square Enix Europa Fazendo agora a Square Enix decolar novamente Desde 2003, quase anualmente Aparecem novos títulos incríveis Como as continuações de Kingdom Hearts E uma nova trilogia espetacular de Tomb Raider A reestruturação de Hitman no mercado E as quase sempre ótimas sequências de Final Fantasy Além da criação de uma franquia muito querida hoje Life is Strange E a nova Nier Automata Que ganhou outro patamar Recuperando o Império E expandindo o negócio Mas vamos continuar o passeio por esses jogos Em ordem cronológica Começando pelos dois primeiros títulos publicados Já com o selo Square Enix Para Playstation 2 Hanjuku Hero Tai 3D Que emula o conceito de JRPG Em modelos 3D E traz para as batalhas uma pegada de arena Imusou E All-Star Pro Wrestling 3 Que é mais um jogo divertido Do nosso conhecido Telecatch Depois de um longo inverno A Nintendo finalmente voltou a trabalhar com a Square Enix Agora com seu console de sexta geração O novo e poderoso GameCube O elogiadíssimo spin-off Final Fantasy Crystal Chronicles RPG de ação muito elogiado pela imprensa E abraçado pelo público Vendendo um total de 1 milhão de cópias Grande marca para a plataforma Indo para o ano de 2003 Drakengard Do gênio bizarro Yoko Taro Trouxe uma nova perspectiva Em relação ao gênero de ação Imusou Onde o jogador precisa enfrentar Hordas de inimigos de uma vez só A questão é que a obra possuía uma história própria e única Muito pesada para um jogo do estúdio O verdadeiro final que acontece caso você termine diversas vezes Vai explodir sua cabeça ainda mais O próprio Front Mission 4 Que saiu para Playstation 2 Todo remodelado Agora um jogo tático inteligente E outro jogo curioso Que chegou nesse período Foi Kenshin Dragon Quest Yomi Gaeshiri Densetsu no Ken Que não precisava de um console para ser jogado Bastava plugar o kit que acompanhava o jogo Pegar a espada atrelada ao produto E curtir matando os monstros Mas quem curtia Dragon Quest Queria mesmo um título de peso Agora na nova casa E ele veio Dragon Quest 8 De 2004 Que foi desenvolvido pela Level 5 E atendeu a todas as expectativas Pois o jogo é lindo De uma forma delicada e singela A trama que envolve os personagens Criados por Akira Toriyama É envolvente Sendo lançado apenas em 2005 no ocidente Só que essa versão americana Era especial Pois além de trazer um novo menu E animações nas batalhas Trazia como bônus Uma demo do que era o novo Final Fantasy Algo que fez os orientais Correrem atrás dessa cópia Em 2005 Drakengard 2 Que sem Yoko Taro no comando Evidenciava os erros do primeiro E nem de longe brilhava No que o original era bom Mas o destaque daquele ano Foi Kingdom Hearts 2 E esse sim melhora em basicamente tudo O que o anterior fez A história é complexa Num ponto que fica difícil de entender O número de personagens da Disney dobrou O sistema de batalha foi tão incrível E cheio de possibilidades Que acabou virando influência Para mais jogos do estúdio Incluindo o próprio Final Fantasy E justificadamente Fez um sucesso enorme E vendeu Pasmem Mais de 3 milhões de cópias Tetsuya Nomura Diretor da obra Colocou Kingdom Hearts Entre o maior escalão Da Square Enix E ainda hoje Há quem coloque o título Entre os grandes jogos Já lançados para o Playstation 2 Um ano depois A Square Enix Decidiu lançar uma série de homenagem Que celebraria até a chegada de 2007 Os 10 anos do seu maior jogo Uma compilação de Final Fantasy 7 Primeiro com o filmaço Final Fantasy 7 Advent Children Que saiu ainda em 2005 E depois Dirt of Cerberus De 2006 Que era diferente De todos os jogos da série Já que a jogabilidade Era de trio Em terceira pessoa Imagine Devil May Cry E nele você pode usar Apenas as pistolas Em meio as histórias De Final Fantasy Esse então Era o conceito De Dirt of Cerberus Obviamente Haviam mais camadas E desafios Para fazer Mas quem jogou Curtiu E o game Vendeu bem Já nos portáteis Outros RPGs Brilharam naquele ano No PSP Tivemos Valkyrie Profile Lenef Que mesmo tendo Bons gráficos Não brilhou Como o jogo original Assim como Dawn of Mana O primeiro jogo Em 3D Da série Mana Que saiu Para o portátil Da Sony O Nintendo DS Ganhou Children of Mana Lançado apenas Aqui no Japão Fazendo parte De mais uma compilação Chamada World of Mana Para fechar o semestre A Square Enix Preparou Seu principal Produto anual O aguardado Final Fantasy 12 Depois de mudar Quase que totalmente O time de desenvolvimento E agora Ter tido um tempo Muito maior Para a produção Bem como O alto custo dela O jogo apresentou Mudanças significativas Como um sistema De batalha Diferenciado E a revitalização Total da invocação Da Summons Final Fantasy 12 Trouxe também Uma ambientação Espetacular Com gráficos De ponta E um mundo gigante Cheio de sidequests O título foi bem recebido Pela imprensa E dividiu a opinião Dos fãs Ainda que vendesse muito O jogo fazia parte Da compilação Ivalice Alliance O universo Em que Final Fantasy Era o passado E aqui já dá Para perceber Que essa onda De compilações Virou algo Constante no estúdio Onde o próprio Presidente declarou Que com tempos Difíceis Quando algo Dá certo É preciso Espremer Até a última gota E a ideia Era faturar O máximo Que podia Expandindo Um lançamento De jogos Para serem Multiplataformas Tanto que Ainda em 2006 Lançaram Final Fantasy 11 Project Seelfid Um simulador De naves Para o Xbox 360 Adentrando assim Na casa Da Microsoft A Square De cabeça Na sétima geração E já no início Dessa nova geração De Wii Playstation 3 E Xbox 360 A Square Enix Lançou Uma enorme Quantidade de jogos Mesmo que menores Mas a ideia Era expandir ao máximo Suas propriedades No Nintendo Wii Dá para citar jogos Como Dragon Quest Swords E Final Fantasy Fables Dois spin-offs Da série principal Que são até hoje Muito querido Pelos fãs E quando se imaginava Que a empresa Não poderia surpreender Ficaram a cargo De distribuir Aqui no Japão Em 2007 Um dos jogos De tiro Em primeira pessoa Mais importantes Da década De 2000 O gigantesco Call of Duty 4 Modern Warfare Que no resto do mundo Foi publicado Pela Activision É meus amigos A Square Enix Publicando COD Não é algo Que se vê todo dia Mas isso era um Presságio De que cada vez mais O mundo não se interessava Mais pelos JRPGs E os responsáveis Pelos jogos Estavam com medo Nos anos seguintes A Square Enix Publicou vários jogos Vindo de estúdios Próprios e parceiros Em 2008 Trouxe uma tentativa Da empresa De popularizar O Xbox 360 No Japão Além de continuar Vendendo no mercado Norte-americano Algo não só Realizado pela companhia Considerados JRPGs exclusivos De outras empresas Que chegaram ao Xbox 360 Como Lost Odyssey The Misty Walker E Magna Carta 2 Da Bandai No caso da Square Enix Os lançamentos Para o console Da Microsoft Foram Infinity Undiscovery Desenvolvido Pela 3A E The Last Remnant Desenvolvido Por um dos times Internos Da própria Square Soft Infinity Undiscovery Recebeu críticas Variadas Com uma tendência Negativa E vendeu pouco Mais ou menos 300 mil cópias Igualmente A Last Remnant Que também não foi Bem avaliado Pela imprensa Mas ainda assim Conseguiu chegar Nas 600 mil Cópias vendidas O portátil Da Sony PSP Recebeu um port incrível Do segundo game Da série Star Ocean Second Evolution Que veio recheado De conteúdo Mesmo já sendo enorme Mas certamente O maior lançamento Para o portátil Foi Dissidia Final Fantasy Um jogo de luta Trazendo heróis E vilões Da maior série Da Square O jogo alcançou A marca de Um milhão de cópias Vendidas Recebendo até Uma continuação Em 2011 Dissidia 012 Final Fantasy Muito elogiado Pela crítica E vendendo bem Em território japonês O PSP Rendia muito Para Square Enix Que tratou De produzir Mais dois jogos Para o console Um deles Marcou o retorno De Parasite De Parasite Eve The Third Birthday Que saiu em 2010 Aqui no Japão E 2011 No ocidente Outro de 2011 Que saiu apenas no oriente Foi Final Fantasy Tape Zero Que faz parte Da mesma compilação De Final Fantasy 13 Foi um baita Sucesso de crítica E público Deixando os fãs Do ocidente Chupando o dedo Ao menos Por enquanto Como você pode observar Mesmo com forte concorrência Dentro e fora Dos JRPGs A Square Enix Conseguiu fazer sucesso Nos dois títulos Principais De Final Fantasy Que saíram Para o Playstation 2 Estávamos na porta Da sétima geração E os fãs Não viam a hora De saber O que o estúdio Faria com a franquia Inicialmente Final Fantasy 13 De 2009 Saiu apenas Para o Playstation 3 Mas logo Foi anunciado E publicado Também para o Xbox 360 Em 2010 Graficamente O jogo É grandioso Como era de se esperar Em se tratando De Final Fantasy Numa nova geração De consoles Trouxe também Toda uma nova E bem executada Mitologia E ambientação Muito em cima Do dilema Do herói Onde os personagens Tem que carregar Um fardo Por sua missão A trama é legal Apesar de meio boba Mas a jogabilidade Deixou os fãs Muito irritados Pois Além de um sistema De batalha Muito diferente Dos demais A bizarra Linearidade do jogo Pelo menos Até a cidade De Grand Pulse Deixou o pessoal Bem full Da vida Por Final Fantasy Ter abdicado Da sua liberdade E exploração A continuação Final Fantasy 13 2 Também carregou Essas mesmas características Especialmente em relação A história Como sempre Venderam bem E juntos Os títulos Chegaram próximo A marca De 10 milhões De cópias vendidas Com quase 7 milhões Apenas da primeira parte Com esse enorme sucesso A Square Enix Lançou uma terceira parte The Lightning Returns Final Fantasy 13 Que fechou bem Os eventos retratados A Eidos Entra no jogo Como já comentamos No final de 2009 A Square Enix Conseguiu adquirir 100% dos direitos Da Eidos Na tentativa De diversificar Ainda mais Suas produções E garantir Sua presença Constante Também no mercado Ocidental De início Fizeram de cara 4 jogaços A começar por Deus e X Human Revolution De 2011 Extremamente elogiado Em toda a mídia especializada E conseguindo vender Mais de 2 milhões De unidades Depois tivemos Sleeping Dogs De 2012 Que foi desenvolvido Pela United Front Games Que trazia muitas mudanças Em relação a série True Crime A narrativa Era bem interessante E a Front Games Criou bastante coisa Para se fazer No mundo aberto De Hong Kong No maior estilo Rockstar Games Sendo esse O GTA Da Square Ok Talvez Just Cause 3 E Just Cause 4 Que também saíram Pela chancela Do estúdio Preencham também Essa vaga Já que são jogos Muito explosivos E gigantescos O clássico Agente 47 Estreou pela Square Enix Com o ótimo Hitman Absolution De 2012 Outro game Adorado pelos fãs Já no PS3 E Xbox 360 O jogo tinha gráficos Lindíssimos E missões diversificadas E todo mundo Queria mais disso Absolution Vendeu cerca de 3 milhões e meio De cópias Mas o game Que todo mundo Aguardava da Square Enix Era Tomb Raider Em como ficaria agora Desenvolvido Pela Crystal Dynamics Lançado em 2012 O jogo Revitalizava tudo Trazia uma Lara Mais humana Num cenário hostil Que não devia nada A Uncharted Vendeu mais de 3 milhões de unidades E sendo elogiadíssimo Pela imprensa As sequências Eram eminentes Mas acreditem Que mesmo com todas Essas vendas A Square Enix Ainda não era Sinônimo de êxito Financeiro Tanto que o presidente Oitiwada Renunciou E cedeu lugar a outro E até o diretor Da Square Enix América Também foi substituído Por outro executivo Na era do Playstation 4 E Xbox One A Square Enix Continuou batalhando Forte E explorando As marcas da Eidos A sequência das aventuras De Lara Rise of Tomb Raider Saiu em 2015 Com uma exclusividade Temporária Para o console Da Microsoft Algo inédito Até ali E a obra Focava muito mais Em combate Do que propriamente Nas plataformas Mas tinha ainda mais Tumbas para explorar É um jogaço Mesmo não vendendo bem Visto que o próprio Xbox One Não estava muito bem Das pernas Tanto que o terceiro Título da franquia Chamado de Shadow of Tomb Raider De 2018 Saiu para todas As plataformas Esse sendo feito Totalmente pela Eidos Sem a Crystal Dynamics E mesmo sendo um bom jogo Agora mais focados Nos momentos de plataforma Não teve o brilho Dos dois primeiros E teve vendas modestas O que deixa Muita gente até hoje Com a pulga atrás da orelha Se a Square Enix Vai lançar um outro jogo Da série tão cedo Ao contrário de Hitman Que em 2016 Ganhou um reboot Que muitos consideram impecável As pessoas não sabiam O que tinham que fazer Para começar a série Então a Square Enix Teve uma sacada De começar do zero Com um jogo cinematográfico Desenvolvido pela E.O. Interactive E lançado em formato De seriado Com capítulos únicos A cada semestre Em países diferentes Várias opções De como resolver os casos Foram criadas Nunca tinha se visto Um Hitman tão criativo Quanto esse da Square Enix A sequência Hitman 2 Foi lançada em novembro De 2018 Para todas as plataformas E Hitman Legacy Pack Estreou com conteúdo Para download Em novembro Para Hitman 2 Disponibilizando Todas as missões Do primeiro jogo E incorporando as melhorias Nas mecânicas De jogabilidade Incluídas na sequência Já Hitman 3 O último título Da trilogia Chamada World of Assassination Saiu em janeiro De 2021 Com os jogadores Podendo importar Os níveis Dos Hitmans anteriores Para esse novo jogo Life is Strange De 2015 Foi uma franquia Focada em narrativa Desenvolvida Pela Don't Nod Entertainment Conseguiu pegar Novos públicos Especialmente O pessoal Que curte Filmes mais autorais E jogos independentes Principalmente Por todos os jogos Lançados Trazerem debates Pertinentes De temas delicados Que nem toda empresa Tem coragem de tocar E sem nunca ficar chato Pois a mescla De discutir Essas histórias Numa mecânica Em que os personagens Principais Geralmente Possuíam poderes Tornava a experiência Incrível A sequência Life is Strange 2 De 2018 E o prequel Do primeiro jogo Chamado Life is Strange Before the Storm De 2017 Possuem o mesmo nível De qualidade Um futuro Cada vez mais Promissor Do outro lado Nas franquias principais Da Square Enix A exemplo De Kingdom Hearts Depois de muita promessa O terceiro capítulo Da saga principal Finalmente saiu E causou estranheza Em marinheiros De primeira viagem Mas quem já gostava Considerou a história Muito bem amarrada Com momentos épicos Onde o fechamento Especificamente As cenas finais Trouxe um dos momentos Mais lindos Da franquia Bem como os personagens Foram bem desenvolvidos Principalmente os vilões E o combate Considerado o melhor Até agora A trilha sonora Orquestrada De Kingdom Hearts 3 Então é de cair o queixo Perfeitamente pontuada Para criar as cenas Mais emocionantes Em relação A Final Fantasy Da série principal Ainda em 2010 A Square Enix Apostando novamente Na fórmula Do décimo primeiro título Lançou Final Fantasy 14 Como um MMORPG Nessa época então O gênero ainda Fazia mais sucesso Porém O game foi uma decepção Completa Não agradando a ninguém Porque a maioria Das ideias Não funcionava Até o online Era ruim E devido a péssima Repercussão A Square Enix Decidiu refazer Quase tudo Do zero E lançou em 2013 Final Fantasy 14 A Real Reborn Que agora sim Passou a ser muito elogiado Com um novo design E conceito de mundo Tudo foi reformulado E melhorado Tanto que sempre Lançam DLCs E até hoje Esse é um dos MMORPGs Mais jogados E respeitados Do mundo gamer Mesmo cobrando mensalidade E tudo mais Já a Final Fantasy 15 Demorou anos Para chegar As mãos do público Pois o projeto Anunciado anos antes Acabou sendo Totalmente modificado Com o passar do tempo Mas eis que no final De 2016 É lançado o jogo Que basicamente Encerra a chamada Fábula Nova Cristales Iniciada no 13º título Um jogo diferente De tudo que a Square Enix Havia feito na franquia E aí você julga Se isso é bom Ou ruim A trama É uma loucura Total E algumas coisas São solucionadas Do nada A boyband Comandada por Noctis Também dividiu opiniões Com gente chamando-os Como BTS dos games Aquela bandinha coreana Lá sabe Mas vá lá É um jogo legal Mas o filme Kingslave Que precede o game Não tem defesa Você não acha? Aquilo é difícil De engolir né Vale lembrar Que em 2019 A Square Enix Junto com a Platinum Games Trouxe de volta A franquia Nier Que tinha ganhado Um jogo Que passou desapercebido No Playstation 3 E esse do Playstation 4 Era chamado De Nier Automata Yoko Taro Voltou para o roteiro E direção E concebeu um dos jogos Em hack and slash Mais incrível Em anos Pois além da trama Abordar temas pesados Como os demais Títulos da franquia Mesclava vários estilos E gêneros De jogabilidade A trilha sonora Foi um show a parte Era grandiosa E poderosa Chegando a vencer Até o Game Awards O remake Do maior título Apresentado na chamada E3 dos sonhos Em 2015 A reimaginação De Final Fantasy 7 Parecia um sonho Cada vez mais distante Com o passar do tempo Migrando de um estúdio Interno para outro Mas a Square Enix Tinha razão Em fazer a obra Com cuidado Porque mexer Num dos jogos Mais importantes Da história É algo muito delicado Cinco anos depois Em abril de 2020 Final Fantasy 7 Remake Chegou E deixou o mundo Todo impressionado Naturalmente Era ainda mais bonito Que aquele gameplay Apresentado na E3 Mesclava várias mecânicas De combate Já presentes Nos jogos da empresa E graficamente Era espantoso Sendo ainda listado Como um dos jogos Esteticamente Mais interessantes Já feitos até hoje A história Até determinado momento Seguia estritamente O original Mas algo parecia Querer mudar tudo E o final da história Revelou algo chocante Não vale comentar aqui É melhor você jogar E tirar suas próprias conclusões O que dá para falar É que talvez Temos o jogo Definitivo Da franquia Final Fantasy Que faz jus Ao tamanho Da importância Da obra Que foi originado Só que ainda Temos que esperar A conclusão Já que Final Fantasy VII Remake Não chegou a abordar Nem sequer um terço Da história Do jogo original A Square Enix Atualmente segue firme Lançando diversos jogos Sempre bem sucedidos Pela indústria De um modo geral E aparece cada vez Mais longe Dos problemas Que enfrentou Em outros momentos A aquisição da Eidos Então foi um acerto E tanto Ajudando nesse processo A empresa tem sedes Na China No Japão No Reino Unido E no Canadá Deixando claro Que aquele plano De expansão Para bater de frente Com marcas famosas Do ocidente Deu muito certo Eles voltaram A ser um dos maiores Estúdios de games Do mundo E é difícil Colocá-los Atrás de alguém Sua sede principal Shinjuku Eastside Square Em Tóquio Tem Yusuke Matsuda Como presidente E Yasuhiro Fukushima Como presidente De honra Hoje em dia Conta com várias Subsidiárias Como a Square Enix Co Em Tóquio A Crystal Dynamics Na Califórnia A Eidos Montreal No Canadá E a Square Enix Europa Em Londres Ficando devendo Um escritório No Brasil O que faz Muitos dos seus títulos Chegarem sem localização Assim Empregando mais de 4 mil pessoas E com uma renda Anual Que passa dos 250 bilhões De dólares A Square Enix Produz como nunca E torna a mídia Videogames Cada vez melhor Com seus jogos Mágicos Mas eu quero saber De você Qual a sua história Com a Square Enix Eu estou muito curioso Me fala aí nos comentários E se você quiser Ganhar um coração meu Me fala aí Qual o seu jogo Preferido Da Square Enix Ah E não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitori Sui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber Um pouco da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitori Sui No Instagram E no Twitter Ah e mais uma coisa Eu vou começar A produzir vídeos Também de volta Para o canal Lá do Japão O Japão do Avesso Então se inscreve Lá no canal O link do canal Está aparecendo aqui Na tela Eu sou o Sui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais Lá do Japão do Japão do Japão do Japão do Japão Obrigado.